Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Estava assistindo há poucos instantes um vídeo postado na internet por uma pessoa comum, uma pessoa do povo, um internauta desses tantos que se manifestam hoje politicamente nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Twitter. E lá ele confronta o senador Randolfo Rodrigues. A propósito, o senador anda sumido. Inclusive, a sua atuação no Senado reduziu bastante depois que ele assumiu a coordenação da campanha do presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, o que colocou em evidência a sua estratégia manifestada na CPI de tentar provocar o desgaste do presidente Jair Bolsonaro junto ao povo brasileiro. Mas esse cidadão faz um verdadeiro confronto ao senador. Ele o acusa de, juntamente com os membros da CPI, tentarem produzir esse desgaste para obter fins eleitorais. E desafia o senador a provar acusações de que Bolsonaro seria um assassino e um genocida. Imagine você, meu caro, a gravidade dessa afirmação do senador Randolfo Rodrigues. Chamar o presidente de assassino abertamente num vídeo que foi publicado nas redes sociais. Chamar o presidente de genocida, acusando-o pela morte de mais de 500 mil pessoas na época, em face da pandemia do Covid-19. Absolutamente nenhuma prova se apresenta. Absolutamente nenhuma argumentação, nenhuma justificativa. É apenas a acusação pura e simples. O presidente é um genocida. O presidente é um assassino. Mas eu quero que você veja esse vídeo, que eu vou lhe mostrar agora, a gravidade dessa acusação. E a maneira como o cidadão bate boca com o Randolfo. Ele não abre para o Randolfo. Isso mostra que a população brasileira não aceita mais a impostura de determinados elementos que se julgam coroados pela política e, portanto, são semideuses. Pessoas cuja palavra não poderia ser questionada por qualquer motivo. Ele diz e acabou. Está dito. Não se pode questionar esses semideuses. Agora sim. Agora se pode. Esse cidadão mostra que sim. Vamos assistir o vídeo e depois eu volto para comentar com você. Senador, senador, só uma palavrinha com o senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília? Porque ele não vai prender o Bolsonaro. Não, não vai prender nunca. Sabe por quê? Deus está com ele. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país que está doente. Era isso, senhor. Graças a Bolsonaro. Que Bolsonaro não deu vacina. Isso, ele deu vacina para o povo. Você está com uma palhaçada de vocês lá, bicho. Não é palhaçada. Esse cara tem uma máscara que matou gente. Não matou ninguém, rapaz. Meio milhão de brasileiros que estão mortos. Não matou. Não matou. Você sabe que ele pediu vacina. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso que ele não fuzilou ninguém. Ele matou. Matou nenhum milhão de brasileiros. Você ajudou a matar porque você é um político. É um assassino. Você ajudou a matar porque você é um político. Você nadou. Jair Bolsonaro é um assassino. Você já foi aqui na... Jair Bolsonaro é um genocínio. Não é não. Não é não. Você ajudou a matar gente porque você é um político. É Bolsonaro que é um assassino. Jair Bolsonaro é um político. Cadê que você vai nos hospitais aqui? Você já foi nos hospitais aqui? Todo dia. Não me tiram para o socorro. Não me tiram para arrumar gente lá. Agora eu conheço. Não, não. Não, não. É o mesmo que eu conheço. Você ajudou a matar a pessoa aí, Brasil. Jair Bolsonaro é um político. Eu queria que você me dissesse aí o que é que você achou dessa manifestação do Randolfo Rodrigues, né? De chamar o presidente Jair Bolsonaro de assassino, de genocida e concomitante a isso. Eu sei que é um termo um pouco exagerado, né? Concomitante a isso. Mas seguindo na mesma linha, lado a lado com esse fato, nós temos no Brasil um inquérito totalmente fora de rumo, chamado inquérito das fake news, no Congresso Nacional, já há inclusive pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta de decisões tomadas nesse famigerado inquérito, que diz respeito à divulgação de notícias falsas, de acusações falsas, mas que só ataca pessoas da direita, pessoas que se ligam ao presidente Jair Bolsonaro, que seguem a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Elementos como esse, Randolfo Rodrigues, como Lula, que recentemente acusou do Rio Grande do Sul o presidente Jair Bolsonaro de ser um dos responsáveis pela autoria intelectual do assassinato da vereadora Marielle Franco, que o PT não desgruda mais nunca, não larga nunca mais esse féretro, né? Anda com o féretro da vereadora sobre os ombros o tempo inteiro em toda a campanha eleitoral. Já foi em 2018, depois em 2020, nas campanhas municipais e agora de novo. Mas o PT vem perdendo e vai perder cada vez mais, porque a sociedade brasileira não é mais aquela sociedade do começo do século XX que se deixou enganar pela mentira disseminada pela mídia, o consórcio de mídia, que hoje tenta a todo custo e continua, né, tenta a todo custo continuar agindo da mesma forma, continua agindo da mesma forma, tentando ludibriar as pessoas. Então, o que é que você acha, diga nos comentários dessa acusação do Randolfo e pode inclusive também colocar no seu comentário o que é que você acha dessa acusação feita pelo senhor Lula, né, o que é que tem a ver dizer que o Bolsonaro matou a Marielle, ou então em relação ao Randolfo e dizer que o presidente é um homicida, é um assassino. Ele disse isso com todas as letras, é um genocida. Parece coisa de petista, né? Por que é que o Randolfo Rodrigues não deixa logo a rede, já que a rede está de novo na cuia do PT e vai logo de uma vez por todas, porque pelo menos assim ele não vai tentar ou ter que se explicar para quem quer que seja. Grande abraço a todos, muito obrigado por me fazer companhia nesses momentos aqui em que eu estou me deslocando, né, trabalho para casa, de casa para um trabalho, sempre batendo esse papo com você e preenchendo esse tempo da melhor maneira possível. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.